Estamos aqui na casa do Fábio, cozinheiro de mão cheia aqui, e aí Fábio, já estou te filmando. Tamo aí, tamo aí. Daqui a pouco fica melhor ainda. Fica né? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nós temos aqui com nós o nosso amigo né? Cearense. Ele tem um canal tá gente, vocês não vão poder visitar, lógico, mas é como é que é mesmo a história do canal? Tem um canal aqui para fazer no dente, e eu vou marcar o lembre de cima. Aí, olha só, olha Liso, manda um abraço pessoal lá do Ceará. Abraçando lá para o Ceará quente, o clima gostoso, que saudade, estou aqui morrendo com 87, que dá quase os nossos 40 graus aí, mas é o jeito né, a vida é fácil. Olha que cabe. Eu estou imaginando se fosse que viesse essa vida aqui com essa superatura. A cabeça dele está pegando na câmera, tudo assim? Está bom demais, vamos abraçando. Está pegando tudo. Minha querida galera do Rosão, que está jogando hoje ou amanhã, o jeito que é hoje, o torcedor frágil. Aí, olha. Legal, cara. Ô João, e você, João? Fala aí, manda um abraço lá para sua família aí. Um abraço de povo de Rondônia, de Paraná, de coração de Rondônia, dos parentes, todo mundo lá, de Paraná. Olha ali, olha, me chamaram aqui na missão aqui, olha. Vamos ver o que é isso. Nossa. Aí. Experimenta para ver aí. Vamos ver. Vamos ver a nota que você vai dar para esse negócio. Aí, olha. Olha, está gravando. Eu já tenho a manteiga. Bom demais? Olha. E aí, pessoal. Irmã Zézinho, quer mandar um abraço lá para o pessoal, não? Um abraço para todo mundo. Estamos aqui aproveitando um pouco o verão. Lá no Brasil, quem é? Lá no Brasil, qual lugar? Lá no Brasil é de Paraná, Rondônia. Aí, gente, é de Paraná. Meus irmãos, irmãos de sangue, meus irmãos da igreja presbiteriana. Quarta igreja presbiteriana. Vai bombar. Um abraço para todo mundo. Agora vai ter sucesso. Manda para eles esse vídeo. Porque o senhor tem telefone, manda para eles e eles assistem. E recebe, e recebe. Eu vou ali na cozinha agora ver a... Gente, não esqueça. Amanhã é o canal do Linz, viu? Mas só que é no dentista. Olha aí, pessoal. Olha o que está rolando aqui. Feijão, mandioca. Depois eu não vou lembrar de fazer isso. Olha, cuscuz. Acertei? Cuscuz mesmo, né? Cuscuz. Vou ali na cozinha, então. Falar com as meninas. Vamos lá. Entrando aqui. Dá licença, dá licença. FF, FF, você já chega? Quer mandar um abraço aos familiares? Quem é que você quiser? Irmã, irmã. Um abraço, gente. Gente, irmão. Minhas irmãs. Quem for ver esse vídeo. Beijo pra vocês. Pra todo mundo. Olha a palavra mágica. Você está morrendo de... Saudade. Aê, todo mundo sobe, né? E aí, se inscreve no canal, gente. Minha família, se você for ver, eu já pedi, né? Mas aí você vê esse vídeo. É onde é? É onde é? Lá no Giparaná? Giparaná. Rodônia. Giparaná. O Preto também. Foi uma das cidades mais lindas que eu cantei. Giparaná. Alô, Giparaná. Eu conheci a Vanilde de Paula, gente. A primeira vez há 30 anos atrás. Comprei o CD. Minha mãe se apaixonou também. Te conheci a pessoalmente? Te conheci. Ela não, né? Aquela... Muxa com o fúrbigo e muda na cabeça dela. Mas é a verdade ela. Como é que meu amigo está linda, gente? Joga peste com o fúrbigo de novo. Hello! Para lá, Ouro Preto. Agora você quer dar pra voltar, então. Tá? Aí, gente. É a segunda parte. Pessoal, olha. Tá uma delícia, tá? Carne de boi. Costela de boi também. Boi também. Linguiça. Mandioca. Olha, nós vamos fazer essa receita, hein? Olha. Mandioca cozida e assada na churrasqueira. Uma delícia. Uau! Olha aqui, gente. A churrasqueira aqui. Como que tá, ó. Ó. Tá bom aí? Vamos fazer isso agora. Nossa. E a festa continua, né, gente? Aí, pessoal. Final do churrasco. Todo mundo comendo no papinho. Olha pra onde for agora, olha. Pessoal. Depois do churrasco, agora o descanso, né? Que eu já mostrei pra vocês. Agora, olha só que tentação. Picolé. Horrível isso aqui. Sabe? Difícil essa vida, né? Nossa, viu? Muito difícil de abrir o pacote. Tem que ser mais fácil. Quem quer ajuda, hein? Ai, ai. Ó, gente. Tá quente? Ó, o cabelo é tudo marrompado. Bom, tô aqui hoje, né? Na casa do Pábio. Fizemos churrasquinho, né, Fábio? Almoçamos. Top demais, ó. É, agora... Acabou até a segunda fase. Batemos papo aqui. Ó. Agora, elas falam hi. Olha lá. As são americanas. Olá, how are you? Elas estão falando assim. Olá, como está você? Olá. Elas estão tomando ice cream. Ice cream, sim. É. É o creme... Solvete gelado. É o creme de gelo. Manda um abraço pra... Como é que é? Os lugares que nós estamos hoje. Fortaleza. Rondônia. Rondônia de Paraná. De Paraná. Valadares. Governador Valadares. Eu sou de Camboriú. Camboriú. Paratinga. Maranhão. Marabá. Matapá. Dá um alô. Dá um alô aí, João. Joãozinho nos States. É isso mesmo? Arroba Joãozinho nos States. Arroba Joãozinho nos States. Arroba Joãozinho nos States. Ô, Liz, como é que está esse doce aí? Bom, não é? Diferente, né, Liz? Hein, Liz? Diferente, né? É o sorvete de coco na casca de coco, pessoal. Não, isso aí é a casca do coco mesmo. Então é isso aí, pessoal. Ó, eu fiquei preocupado aqui. Você falou assim, essa segunda etapa vai ter outra etapa? Mas, João, você tem um pouco mais carne passando ali. Caramba. O sorvetinho aqui, ó. De limão na casca do limão. Olha só. Isso aqui é de laranja. Na casca da laranja. Da laranja, olha só, gente. Que legal. Tem o coco, né? Tem o coco na casca do coco. É o Liz, que comeu o coco na casca do coco. Muito bom. Muito bom. Muito demais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que apoiam esse canal. Você que já é inscrito, que Deus abençoa a tua vida. Você que não é, que Deus abençoa a tua vida. Que você possa se inscrever a partir de hoje. E é isso aí. Não desista. Todos nós temos sonhos. E os sonhos não podem ser parados, né? Temos que continuar sonhando. Aí vai chegar o dia que esses sonhos vão se tornar realidade. Tá bem? Então, não pare de sonhar. Resista. Um dia você vai estar dando o seu testemunho que o teu sonho foi realizado. Um abraço. Fica com Deus. Até daqui a pouco. Acabou. Acabou tudo. Vamos fechar agora com um cafezinho. Cafezinho com queijo. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Vamos sair daqui. Está bem bonito. Olha lá. Vamos lá. Agora a parte final. Ai, que lindo. Ali, gente. Peguei. 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 Vou pegar bem de pertinho. Olha. Aê, garota. Que lindo. Olha. Que cantoria linda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um abraço, pessoal. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.